De mansa e seus teclados, a dança do ciriri. Eu toco o ciriri, eu toco o xarará. Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear. Eu toco o ciriri, eu toco o xarará. Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear. Eu toco o ciriri, eu toco o xarará. Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear. O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar. Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear O sereno já caiu, o seriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco o seriri, eu toco o sarará Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco o seriri Eu toco o seriri, eu toco o seriri Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco o seriri, eu toco o sarará Remexe menina, até o dia clarear Eu toco o seriri, eu toco o sarará Remexe menina, requebra menina até o dia clarear O sereno já caiu, o seriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear O sereno já caiu, o seriri dá pra chegar Eu toco o seriri, eu toco o seriri Eu toco o seriri, eu toco o sarará O sereno já caiu, o seriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco o seriri, eu toco o sarará Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco o seriri, eu toco o seriri Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um piado A coruja respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um piado A coruja respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um piado A coruja respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Fala pra ela, cutia, vai A coruja falou assim, vou dar mais um piado pra você E a coruja respondeu, a cutia me falou bem baixinho Dá mais um piado no ouvido, corujinha safada Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Fui cantar lá na Bahia, encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um piado A coruja respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar A coruja respondeu, agora eu vou falar Seus teclados, botando pra quebrar Eu quero, quero, quero agarrar essa mulher Eu vou te dar uma moto importada e também um carro novo pra você passear Eu vou te dar um apartamento e também muito dinheiro pra você poder gastar Eu vou te dar uma moto importada e também um carro novo pra você passear Eu vou te dar um apartamento e também muito dinheiro pra você poder gastar Eu quero, 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 quero agarrar essa mulher Eu quero, quero, quero dar tudo que ela quer Eu quero, 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 quero agarrar essa mulher Eu quero, 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 quero dar tudo que ela quer Eu quero, 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 quero agarrar essa mulher Eu quero, quero, quero agarrar essa mulher Eu quero, quero, quero dar tudo que ela quer Eu quero, 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 quero agarrar essa mulher Eu quero, quero, quero agarrar essa mulher Eu quero, quero, quero agarrar essa mulher Eu quero, quero, quero dar tudo que ela quer Eu quero, 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 quero agarrar essa mulher Quebra, requebra, quebra menina Requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça E vem dançar Quebra, requebra, quebra menina Requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça E vem dançar Vem dançar o siriri E também o sarará É bom demais e seus teclas Que anima a gente pra danar Vem dançar o siriri E também o sarará É bom demais e seus teclas Que anima a gente pra danar Quebra, requebra, quebra menina Requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça E vem dançar Quebra, requebra, quebra menina Requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça E vem dançar E vem dançar Quebra, requebra, quebra menina Requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça E vem dançar Quebra, requebra, quebra menina Requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça E vem dançar A dança do cavalinho A dança do cavalinho É muito boa de dançar É bom demais e seus teclas Que anima a gente pra danar A dança do cavalinho É muito boa de dançar É bom demais e seus teclas Que anima a gente pra dançar Quebra, requebra, quebra menina Requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça e vem dançar Quebra, requebra, quebra menina, requebra e vem pra cá Coloca a mão na cintura e a mão na cabeça e vem dançar Dimas e seus teclados, botando pra quebrar Um dia desse eu peguei a mulherada e fui dançar porrola na casa do João Um dia desse eu peguei a mulherada e fui dançar porrola na casa do João Levei minha mulher pra dançar lá no João Levei minha cunhada pra dançar lá no João Levei a minha prima pra dançar lá no João Tomei muita cachaça e também muito quentão Calcei o meu sapato que era feito de algodão Meu sapato pegou fogo e eu fiquei com os pés no chão Ai, ai, eu fiquei com os pés no chão Ai, ai, eu fiquei com os pés no chão Ai, ai, eu fiquei com os pés no chão Meu sapato pegou fogo e eu fiquei com os pés no chão Ai, ai, eu fiquei com os pés no chão Ai, ai, eu fiquei com os pés no chão Ai, ai, eu fiquei com os pés no chão Meu sapato pegou fogo e eu fiquei com os pés no chão Um dia desse eu peguei a mulherada E fui dançar porrola na casa do João Um dia desse eu peguei a mulherada E fui dançar porrola na casa do João Levei minha mulher pra dançar lá no João Levei minha cunhada pra dançar lá no João Levei a minha prima pra dançar lá no João Tomei muita cachaça e também muito quentão Calcei o meu sapato que era feito de algodão Meu sapato pegou fogo e eu fiquei com os pés no chão Ai ai, eu fiquei com os pés no chão Ai ai, eu fiquei com os pés no chão Ai ai, eu fiquei com os pés no chão Meu sapato pegou fogo e eu fiquei com os pés no chão Ai ai, eu fiquei com os pés no chão Ai ai, eu fiquei com os pés no chão Ai ai, eu fiquei com os pés no chão Meu sapato pegou fogo e eu fiquei com os pés no chão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Ei, 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 venha pra cá Ei, 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 venha dançar Um forró bem coladinho Sei que você vai gostar Ei, ei, é você aí Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar Ei, 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 você aí Ei, 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 chega pra cá Ei, 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 vamos dançar Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Ei, 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 venha pra cá Ei, 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 venha dançar Um forró bem coladinho Sei que você vai gostar Ei, 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 você aí Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar Vem dançar bem coladinho Vem menina, vem pra cá Um forró bem coladinho Sei que você vai gostar Um forró muito gostoso Pra você se requebrar Um forró bem coladinho Um forró bem coladinho Um forró bem coladinho Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem Eu quero me casar Com Claudinha Leite Com Claudinha Leite Eu vou casar bem Claudinha Leite gosta de dar um gritinho E qualquer hora vai gritar você também Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem Eu quero me casar com o Ivete Sangalo Ivete Sangalo, eu vou casar bem Ivete Sangalo gosta de beber skin E qualquer hora vai beber escal também Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem? Eu quero me casar com Joelma do Ximbinho Joelma do Ximbinho, eu não faço bem Joelma do Ximbinho, ela é mulher casada E desse jeito pra mim não sinto bem Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem? Eu quero me casar com Paula Fernandes Com Paula Fernandes eu vou casar bem Paula Fernandes, ela é mulher bonita Além de tudo, ela é filé também Essa menina tá querendo se casar Ainda pede para eu lhe ajudar Essa menina tem o cabelo cacheado Mas agora quer casar É condilha em seus pecados Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem? Eu quero me casar com Claudinha Leite Com Claudinha Leite eu vou casar bem Claudinha Leite gosta de dar um gritinho E qualquer hora vai gritar você também Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem? Eu quero me casar com Ivete Sangalo Ivete Sangalo eu vou casar bem Ivete Sangalo gosta de bebê skin E qualquer hora vai bebê escola também Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem? Eu quero me casar com Joelma do Chimbinha Joelma do Chimbinha, eu não faço bem Joelma do Chimbinha, ela é mulher casada E desse jeito pra mim não sinto bem Papai, eu quero me casar Ô meu filhinho, por favor, diga com quem? Eu quero me casar com Paula Fernandes Com Paula Fernandes eu vou casar bem Paula Fernandes, ela é mulher bonita Além de tudo, ela é filé também Essas meninas tá querendo se casar Ainda pede para eu lhe ajudar Essa menina tem o cabelo cachilhado Mas agora quer casar É, condime seus pecados Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, 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 eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher É, Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou jogar um coco no gogó da ema Foi Helena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Helena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Magdalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Magdalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Sariema Eu tenho meu sucesso, eu agradeço meu povão Tira o zói 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 z Tem gente que tem missão, tira os olhos, olhão, tira os olhos, olhão Eu compro apartamento, tem gente que tem missão, tira os olhos, olhão, tira os olhos, olhão Eu tenho meu sucesso, eu agradeço meu povão, olha que esse mundo ainda existe um tal zoião Eu tenho meu sucesso, eu agradeço meu povão, olha que esse mundo ainda existe um tal zoião Tira os olhos, olhão, tira os olhos, olhão, enquanto você tira eu animo meu povão Tira os olhos, olhão, tira os olhos, olhão, enquanto você tira eu animo meu povão Eu tenho mulher bonita, tem gente que tem missão, tira os olhos, olhão, tira os olhos, olhão Eu compro um carro novo, tem gente que tem missão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu compro uma fazenda, tem gente que tem missão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu compro um apartamento, tem gente que tem missão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Música Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Uma cerveja quando tá bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar E quando esquenta eu dou uma douradinha E tomo uma latinha e volto pra me dançar Uma cerveja quando tá bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar E quando esquenta eu dou uma douradinha E tomo uma latinha e volto pra me dançar Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Uma cerveja quando tá bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar E quando esquenta eu dou uma douradinha E tomo uma latinha e volto pra me dançar Uma cerveja quando tá bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar E quando esquenta eu dou uma douradinha E tomo uma latinha e volto pra me dançar Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha 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 Eu vou apanhar o coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu moro em capelinha mas eu gosto da Bahia Eu vou apanhar o coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu moro em capelinha mas eu gosto da Bahia Eu vou apanhar o coco eu e Ana Maria Eu vou apanhar o coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu moro em capelinha mas eu gosto da Bahia Eu vou apanhar o coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu moro em capelinha mas eu gosto da Bahia É Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Aqui neste salão tem muita mulher bonita Mulher bonita do cabelo cacheado Amigo, companheiro, preste bem atenção Toma cuidado que esse mundo tá virado Tem muito homem usando vestidinho Tem muito homem usando tamanquinho Tem muito homem só vivendo rebolado Toma cuidado que esse bicho é um viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Aqui nesse salão tem muita mulher bonita Mulher bonita do cabelo cacheado Amigo, companheiro, preste bem atenção Toma cuidado que esse mundo tá virado Tem muito homem usando vestidinho Tem muito homem usando tamanquinho Tem muito homem só vivendo rebolado Toma cuidado que esse bicho é um viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Música O Pauos cai a folha pra quem gosta de forró O Pauos cai a folha pra quem gosta de forró E cair na pagodeira maior dama de suor O Pauos cai a folha pra quem gosta de forró Quem cair na pagodeira maior dama de suor O Pauos cai a folha pra quem gosta de forró O Pauos cai a folha pra quem gosta de forró Eu perguntei pra quem gosta de forró Eu perguntei pra essa menina Se você quer me namorar Logo ela respondeu Com você quero casar Outra igual essa menina Sei que nunca vou achar Já coloquei na internet Com você quero ficar Eu acabei foi de marcar Um ano e um mês pra nós casar Eu escolhi o mês de junho Que é gostoso de amar Eu acabei foi de marcar Um ano e um mês pra nós casar Eu escolhi o mês de junho Que é gostoso de amar Eu perguntei pra essa menina Se você quer me namorar Logo ela respondeu Logo ela respondeu Com você quero casar Com você quero casar Outra igual essa menina Sei que nunca vou achar Já coloquei na internet Com você quero casar Eu acabei foi de marcar Um ano e um mês pra nós casar Eu escolhi o mês de junho Que é gostoso de amar Eu acabei foi de marcar Um ano e um mês pra nós casar Eu escolhi o mês de junho Que é gostoso de amar Dimas e seus teclados Para todo o Brasil O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulherada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar Rapaziada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar Diz que o homem sem vergonha Na verdade eu não quero esconder O que é bom a gente come Eu não quero passar fome Deixa pra terra comer Quero falar a verdade Quero falar a verdade Me desculpa se puder me desculpar Tem o homem que procura a mulher Tem a mulher que não espera procurar O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulherada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar Rapaziada só quer ter alegria Rapaziada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulherada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar Rapaziada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar Diz que o homem é sem vergonha Na verdade eu não quero esconder O que é bom a gente come Eu não quero passar fome Deixa pra terra comer Quero falar a verdade Me desculpa se puder me desculpar Tem o homem que procura a mulher Tem a mulher que não espera procurar O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulherada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar O mundo tá virado meu Deus Alguma coisa precisa se acertar Rapaziada só quer ter alegria Passa a noite na folia Só pensa em namorar Dimas e seus teclados Para todo o Brasil Um dia desse eu levantei de manhãzinha Peguei meu telefone pra te telefonar Disqueio 1, disqueio 2, disqueio 3 Pra saber sua notícia de tudo que deixei lá Senti saudade daquele corpinho lindo Daquele beijinho doce Só você pode me dar Garota linda você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Oh meu beijinho eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular Garota linda você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Oh meu beijinho eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular Um dia desse eu levantei de manhãzinha Peguei meu telefone pra te telefonar Disqueio 1, disqueio 2, disqueio 3 Pra saber sua notícia de tudo que deixei lá Senti saudade daquele corpinho lindo Daquele beijinho doce Só você pode me dar Garota linda você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Oh meu beijinho eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular Garota linda você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Oh meu beijinho eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Você diz que eu sou pobre Cai sereno cai Vai lá em casa você vê Cai sereno cai Eu tenho nota de cem mil Cai sereno cai Pra forrar cama você Cai ô Cai sereno cai Se você quer contratar dimas e seus teclados É só discar 33 35 16 32 22 Ou 33 91 15 39 16 O sereno já caiu Cai sereno cai O ciririta pra chegar Cai sereno cai Cai sereno cai Vou gravar aqui de novo Cai sereno cai Pra galera delirar Cai ô Cai sereno cai Menina chupa laranja Cai sereno cai Não jogar semente fora Não jogar semente fora Cai sereno cai Com a semente eu faço a bala Cai sereno cai Pra matar quem te namora Cai tô Cai sereno cai Cai sereno cai Eu plantei cana caiana Cai sereno cai Pra chupar de gome Pra chupar de gome em gome Cai sereno cai Quem tiver amor Quem tiver amor firme Cai sereno cai Segura senão eu tomo Cai ô Cai sereno cai O tocador desse teclado cai Cai sereno cai Merece comer galinha Cai sereno cai Um flanguinho cai Um flanguinho arrogeado Cai sereno cai Bem no fundo da cozinha Bem no fundo da cozinha Cai 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 sereno cai Cai sereno cai Como eu escrevo no papel Cai sereno cai Eu tinha seu nome escrito Cai sereno cai Na pedra do meu anel Cai Cai sereno cai Cai sereno cai Eu saí de lá de casa Cai sereno cai Tô cantando aqui agora Cai sereno cai Eu quero agradecer Cai sereno cai Meu Deus e Nossa Senhora Cai ô Cai sereno cai Ô Cai sereno cai Cai sereno cai Cai sereno cai Cai sereno cai Conheci uma menina que vai até o chão É meleixo gostoso É meleixo gostoso Me chama a atenção É meleixo gostoso Me chama a atenção Quem não conhece a prima de João 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 é tão bom João é tão bom E chamou pra quebra João é tão bom E chamou pra quebra Vou levar a minha prima Ela é danada Vou levar a minha prima Ela é danada Cristina 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 Vou levar a minha prima Ela é danada Vou levar a minha prima Ela é danada Conheci uma menina que vai até o chão Conheci uma menina que vai até o chão É meleixo gostoso Me chama a atenção É meleixo gostoso Me chama a atenção Quem não conhece a prima de João Quem não conhece a prima de João João é tão bom E chamou pra quebra João é tão bom E chamou pra quebra Vou levar a minha prima Ela é danada Vou levar a minha prima Ela é danada Cristina Vou levar a minha primeira Ela é danada Cristina Cristina Vou levar a minha prima Ela é danada Vou levar a minha intro É danada João é tão bom, me chamou pra quebrar João é tão bom, me chamou pra quebrar Vou levar a minha primeira danada Vou levar a minha primeira danada Cristina, 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 Cristina Vou levar a minha primeira danada Vou levar a minha primeira danada Cristina, 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 Cristina Vou levar a minha primeira danada Vou levar a minha primeira danada Os Dimas Foi na janela do bosão Foi na janela do bosão Foi na janela do bosão Menina, olhou pra mim e ganhou meu coração Foi na janela do bosão Foi na janela do bosão Foi na janela do bosão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Quando eu vim lá do forró, eu passei lá na praça, encostei o meu busão Quando eu olhei na esquina, eu vi uma linda menina indo embora do bailão Eu dei um piscinho pra ela, logo fui te convidando pra entrar no meu busão Ela só veio requebrando, menina me conquistou na janela do meu busão Ela só veio requebrando, menina me conquistou na janela do meu busão Foi na janela do meu busão Foi na janela do meu busão Foi na janela do meu busão, menina olhou pra mim e ganhou meu coração Foi na janela do meu busão Foi na janela do meu busão Foi na janela do meu busão, menina olhou pra mim e ganhou meu coração Foi na janela do busão Foi na janela do busão Foi na janela do busão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Foi na janela do busão Foi na janela do busão Foi na janela do buzão, menina olhou pra mim e ganhou meu coração Quando eu vim lá do fofó, eu passei lá na praça, encostei o meu buzão Quando eu olhei na esquina, eu vi uma linda menina indo embora do bailão Eu dei um piscinho pra ela, logo fui te convidando pra entrar no meu buzão Ela sobe requebrando, menina me conquistou na janela do meu buzão Ela sobe requebrando, menina me conquistou na janela do meu buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão, menina olhou pra mim e ganhou meu coração Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão, menina olhou pra mim e ganhou meu coração O cheque de seus teclados Vem, neguinha, com você quero dançar Vem, lourinha, com você quero ficar Vem, neguinha, com você vou chotear E no chiado do chinelo até o dia clarear Vem, neguinha, com você quero dançar Vem, lourinha, com você vou chamecar Vem, neguinha, com você vou chotear E no chiado do chinelo até o dia clarear Eu jogo pra direita, com a morena eu vou dançar Eu jogo pra esquerda com a lourinha eu vou ficar Eu jogo na esquina com as duas eu vou dançar É no chiado do chinelo até o dia clarear Eu jogo pra direita com a morena eu vou dançar Eu jogo pra esquerda com a lourinha eu vou ficar Eu jogo na esquina com as duas eu vou dançar É no chiado do chinelo até o dia clarear Vem neguinha com você quero dançar Vem lourinha com você quero ficar Vem neguinha com você vou chotear E no chiado vou chinelo até o dia clarear Vem neguinha com você quero dançar Vem lourinha com você vou chamecar Vem neguinha com você vou chatear E no chiado vou chinelo até o dia clarear Vem neguinha com você quero dançar Vem lourinha com você quero vicar Vem neguinha com você vou chatear E no chiado vou chinelo até o dia clarear Vem neguinha com você quero dançar Vem lourinha com você vou chamecar Vem neguinha com você vou chatear E no chiado vou chinelo até o dia clarear Eu jogo pra direita com a morena eu vou dançar Eu jogo pra esquerda com a lourinha eu vou ficar Eu jogo na esquina com as duas eu vou dançar E no chiado vou chinelo até o dia clarear Eu jogo pra direita com a morena eu vou dançar Eu jogo pra esquerda com a lourinha eu vou ficar Eu jogo na esquina com as duas eu vou dançar E no chiado vou chinelo até o dia clarear Vem, neguinha, com você quero dançar Vem, lourinha, com você quero ficar Vem, neguinha, com você vou chotear E no chiado do chinelo até o dia clarear Vem, neguinha, com você quero dançar Vem, lourinha, com você vou chamecar Vem, neguinha, com você vou chotear E no chiado do chinelo até o dia clarear Se inscreva no canal Encontrei zelita lá no portão Eu pedi ela um beijo, ela não deu não Encontrei zelita lá no portão Eu pedi ela um beijo, ela não deu não Vou nem pedir, ela não deu não Se não me der um beijo, morro de paixão Vou nem pedir, ela não deu não Se não me der um beijo, morro de paixão Encontrei Zelita no corredor Eu pedi ela um beijo, ela me negou Encontrei Zelita no corredor Eu pedi ela um beijo, ela me negou Tô nem pedi, ela vem, me deu Vem a casa, Zelita, vem dançar, mas eu Tô nem pedi, ela vem, me deu Vem a casa, Zelita, vem dançar, mas eu Eu peço a Deus pra viver ao léu Que abre para mim as portas do céu Eu peço a Deus pra viver ao léu Que abre para mim as portas do céu Vestido branco por cima, um véu Parecendo um anjo quando vem do céu Vestido branco por cima, um véu Parecendo um anjo quando vem do céu Encontrei Zelita no corredor Eu pedi ela um beijo, ela me negou Encontrei Zelita no corredor Eu pedi ela um beijo, ela me negou Tô nem pedi, ela vem, me deu Vem a casa, Zelita, vem dançar, mas eu Tô nem pedi, ela vem, me deu Vem a casa, Zelita, vem dançar, mas eu Eu peço a Deus pra viver ao léu Que abre para mim as portas do céu Eu pedi a Deus pra viver ao léu Que abre para mim as portas do céu Que do poça ao véu E seu homem do céu Vestido branco por cima, um véu Parecendo um anjo quando vem do céu Música Dimas e seus teclados Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei numa sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Eu vivo o tempo todo Cunha, cunha, cunha com sofoninha Convidei essa galera, fui pro forrós ao tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Dançar com a morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na dela e eu tô que tô na minha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Cunha, 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 cunha com sofoninha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Cunha, cunha, cunha com sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Cunha, 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 c